Olá a vocês, eu espero que todos estejam bem. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês os recebidos deste mês. Então pessoal, chegou algumas coisas aqui para mim, eu fui a alguns eventos, e aí eu fui acumulando, e hoje eu vim mostrar aqui para vocês o que chegou para mim. Bom, vou começar falando que chegou alguns produtinhos da Shine Blue, e eu recebi shampoo e condicionador dessa linha de abacate e manteiga de Muru Muru, e também veio a máscara deles, tá? E eu já estou usando esses produtinhos, estão até molhados, estão no meu banheiro, e eu estou gostando bastante de usar, tem um cheiro muito bom, tá? Também da Shine, gente, veio esse produto aqui. E o que é esse produto? Oh, ele é maravilhoso, gente. Eu nunca usei nada igual a esse daqui. Eu vou fazer resenha, gente. Logo vai sair, e aí vocês vão ver. Mas esse regenerador, ele é muito bom. Gente, eu fui convidada para visitar a Clés, tá? Era o escritório deles em Alphaville, e a gente foi lá para conhecer a Clés Multinível. Agora eles têm marketing multinível. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês se interessarem no multinível deles, link todas essas coisas para vocês irem lá e conhecer. Como eles estão lançando esse multinível, eles também lançaram vários produtinhos muito legais. Então eles estão com linha de perfumaria agora. E aí são seis fragrâncias no total, três femininas e três masculinas. E eu recebi essa aqui, que ainda está na caixa. Mas é claro que eu já usei e guardei de novo, né? Como vocês sabem, eu adoro uma caixinha. Esse perfume tem 75ml, tá? E essa aqui é a embalagem. O nome dela é Gala. E o cheiro dele, gente, é bem gostoso, tá? É um cheiro floral frutal. Os ativos é jasmin, íris, vanila, bergamota e flor de Lara. Gente, eles também estão lançando a linha capilar, tá? Tem cinco, cinco linhas. Tem um dede cream para cabelo. Eu vou deixar um fotinho aqui para vocês passando. Tem a linha de cachos, tem a linha de reconstrução, tem uma linha de fortalecimento e tem uma linha de tops. Aí, gente, a linha de reconstrução, ó. Eu recebi shampoo e condicionador. E eles também lançaram, cuidado com o azul. E, gente, eu recebi três esmalte, tá? Um roxo, um rosa claro e um azul. A coleção, se eu não me engano, tem 17 esmaltes e também tem um spray secante. Então, tem muita coisa em lançamento. Eles ainda vão lançar mais coisas. Então, da Clash foi isso, tá, gente? E aqui tem uma sacolinha da Elisa Fair. E eu estive na Elisa Fair há pouco tempo. Eles fizeram um encontrinho na perfumaria Subirem Guarulhos. E eu fui convidada para ir lá conhecer os produtos da marca e também conferir os lançamentos deles, tá? Então, de lançamento, eles têm esse tonalizante aqui. Aí, aqui, ó, veio a besmaguinha. Aí, aqui tem a emoção. A minha cor é a 4.0, que é o castanho médio. Esse tonalizante deles é lançamento, tá, gente? Eles tinham a tinta e agora eles estão lançando o tonalizante. Essa caixinha pratinha aqui. Eles também estão com o lançamento, gente, que é o Milagre em 3 Minutos, que é o Mosty, que é essa embalagem aqui. E vocês vão lembrar de alguma coisa, né, gente? É o Alce Brasileiro. Lá na Elisa Fair, o Carlos e a Thaís explicaram pra gente que a Elisa Fair não costuma lançar coisas que já existem no mercado. Só que esse produto foi muito pedido pra eles, tá? Então, eu vou usar, vou testar esse daqui. Eu acho que vocês já sabem a minha opinião, porque eu não gosto do Alce. Eu acho que ele não hidrata muito bem o cabelo e eu acho que ele é caro, né? Então, vamos ver o da Elisa Fair se eu vou aprovar. Se ele vai hidratar o cabelo, né? Como que vai ser. O cheirinho, gente, não tem nada a ver com o Alce, tá? É o cheirinho dos produtos deles, a fé mesmo. Eu achei isso bem legal da parte deles. Que é um produto inspirado, não é um produto copiado. É um produto pra atender o mercado, que gostou desse tipo de tratamento. Que é rápido, tá? Que a gente faz no banheiro mesmo, no banho mesmo, né? Não perde muito tempo pra ter um cabelo bonito. Se vocês já viram aqui que vocês interessarem, já me pede pra eu resenhar, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! 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 Tchau, tchau.